O Seripa, Serviço de Investigação da Aeronáutica, começou as perícias no avião que caiu ontem sobre uma Kombi, logo após decolar do aeroporto 14 Bisnavarta, região de Londrina. Seis pessoas morreram. À tarde, o que restou da aeronave agrícola, um air tractor e da Kombi, ainda continuavam na plantação de soja. Investigadores do Seripa, o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, chegaram ao local do acidente pouco depois do meio-dia. Eles avaliaram o local da queda, os destroços e tiraram fotos. Os investigadores do Seripa devem ficar em Londrina até esta sexta-feira. Até lá, a ideia é coletar o máximo de dados, de informações que possam ajudar a descobrir o que provocou esse acidente. O ponto de partida deve ser mesmo o motor da aeronave. Como as evidências estão levando a um possível problema de falha do motor, a hipótese, é lógico que o nosso foco vai ser nessa parte de manutenção. A nossa intenção é pegar o motor dessa aeronave, levar para fazer uma perícia, porque é um indício, um forte indício. Mas todas as hipóteses serão bem estudadas. Eles analisaram também a documentação da aeronave. Segundo a empresa Viagro, as revisões estavam em dia e o piloto era bastante experiente. Os investigadores foram também ao aeroporto 14 Bis, de onde o Air Tractor saiu. O objetivo era verificar o local, as condições climáticas na hora da decolagem e ouvir possíveis testemunhas. A investigação é feita paralelamente e com informações da Polícia Civil. Também devem ser ouvidas pessoas que testemunharam o acidente e as vítimas que seguem hospitalizadas. O motorista e um passageiro da Kombi e, principalmente, o piloto. Primeiro vamos rezar para que eles fiquem bem, depois a gente faz uma entrevista com eles. Possivelmente até amanhã? Depende aí com o médico, com a gente. Um tipo de acidente mais comum do que se imagina. Em época de safra, segundo os investigadores, a média é de um por semana, só na região sul do país. A análise dos dados e o relatório devem ser feitos no 5º Seripa, em Canoas, Rio Grande do Sul. Não há prazo para a conclusão. Porque às vezes depende de um laudo, de uma peça, de um motor, que envolve análise, envio para órgãos, fabricantes, certificadores e isso às vezes demora. Fábio parou para ver de perto os destroços. Antes do acidente, ele chegou a cruzar com a Kombi na estrada. A princípio que ele estava planeando, né? E fui e cruzei com a Kombi. A Kombi veio, escutei um estouro. Então, o negócio lá, olhei e vi um negócio vindo para cá, assim, ó. E o fogo. Ainda assustado, ele calcula que, por pouco, não foi atingido também. Uns dois segundos. Uns dois segundos. Só que tem o seguinte, o meu destino eu estava indo. Porque se eu estivesse vindo, era eu.